Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos. Vou mostrar aqui pra vocês minhas ervas. Este aqui é o manjericão. Olha só que maravilha. Hortelã. Joia, né? Olha essa aqui que maravilha. Erva cidreira. Olha aqui a florzinha dela. Super linda. Essa nasce igual mato. E é o mastruz. Tá vendo? Que bacana. Essa daqui é a favaca. Olha, mais favaca. Salsinha. Olha que bacana. Cebolinhas. Boldo. Olha como tem bastante. Boldo chinês. O boldo normal. Né? Do nacional, eu acho. Não tenho certeza. Deixe seu joinha. Se inscreve no canal. Esse aqui é picão. Também serve como chá. Compartilhe com os amigos. Se inscreve no canal. Mais salsinha. Que legal essa aqui. Tem até flores. Show de bola, hein? Deixe seu joinha, pessoal. Valeu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.